Se você fizer isso, seu pão sem glúten vai baixar. Eu sou a Gabriela Gregolini e aqui eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose. E se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Frequentemente recebo esse tipo de reclamação. Fiz um pão sem glúten e ele baixou. Por que isso aconteceu? Quando temos um pão que baixa, temos outros prejuízos na massa, além de uma aparência feia. Como por exemplo, textura mais firme e úmida, casca mais grossa e dura. Existem alguns motivos que provocam esse problema. E você precisa corrigir isso para não ter prejuízos financeiros. Porque não dá pra vender um pão solado, né? Algumas razões pra isso são Danos à estrutura da massa, que podem ser provocados pelo excesso de líquido na massa ou pela falta de farinhas de estrutura na receita. O excesso de fermento também pode fazer isso acontecer. Assim como o excesso de gordura que vai pesar a massa. Então, obedecer as quantidades de ingredientes indicadas nas receitas é fundamental. Para que seus pães cresçam bem e não baixem. Há outra coisa que pode causar isso. Forno muito quente. Por quê? Porque o forno muito quente faz o seu pão dourar muito rápido. E se você observar apenas o aspecto visual do produto, poderá se enganar e retirar o pão ainda cru do forno. O que aumenta em muito as chances de ele baixar. Então, olho no relógio e no forno. Gostou desse conteúdo? Então, me conta aqui nos comentários se você já fez um pão sem glúten que baixou.